Balanço Geral Os municípios do leste de Minas, na lista de emergência no controle de dengue, zika e chikungunha, três apresentam incidência muito alta. Pocrane, Cantagalo e Angelândia. Cada um receberá 20 mil reais. Outros três aparecem com alto risco. São Sebastião do Anta, Aimorés e Mantena. Para esses municípios, a verba é de 40 mil reais. Os valores dependem do número de habitantes. O dinheiro será usado para pagar as despesas da manutenção das atividades de combate ao mosquito. Este especialista em gestão de saúde destaca a visita dos agentes nas residências. Para ele, o trabalho ajuda a diminuir o número de infestação e uma possível epidemia das arboviroses. O trabalho principal é evitar que a dengue aconteça como doença, mas também a gente tem que diminuir essa infestação de mosquitos com o trabalho de controle vetorial. O especialista também faz um alerta. Cerca de 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas. Se a população não ajudar, todo o esforço de eliminar os riscos ficará prejudicado. É muito importante que a população participe desse controle do mosquito. As medidas são as mesmas de sempre. Não deixar a água parada, não deixar vasos de plantas acumularem água. Igual falei, muitos casos de bebedouros de animais com focos do mosquito, lixo, lixo descartável que poderia ser removido. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou na última sexta-feira um levantamento de índice rápido de infestação do Aedes aegypti. O balanço apontou 7,6% de infestação, o número um pouco menor comparado ao de fevereiro deste ano. A redução, que foi de apenas 0,2%, ainda é considerada mínima, sendo que o aceitável pelo Ministério da Saúde é de apenas 1%. A incidência de infestação de Valadares, historicamente, é uma incidência alta. Só que o município está conseguindo, desde 2017, registrar baixa incidência de casos prováveis. Porque o mosquito, infelizmente, ainda persiste na ossicidade. Só que os casos prováveis de dengue estão em níveis baixos até o momento. Se depender desses alunos de uma universidade de governador Valadares, a redução será ainda maior. Eles estudam o combate a arboviroses. O trabalho deles ficou em terceiro lugar em um simpósio estadual sobre o tema. É um estímulo a mais para a gente continuar com esse trabalho, junto com a comunidade de combate a arboviroses, que a gente já viu que os métodos tradicionais, os efeitos que eles produzem não são tão eficientes. E a gente está aí na luta de mostrar uma alternativa para poder controlar os índices da arbovirose no município. Inclusive, iremos apresentar um trabalho em julho, no Congresso de Medicina Tropical, onde abordaremos justamente resultados que obtemos durante vários meses de trabalho relativos à coleta de dados que fizemos com casos suspeitos notificados na estratégia de saúde da família aqui em governador Valadares. É neste laboratório que os estudantes passam a maior parte do tempo pesquisando sobre as arboviroses. Com um olhar minucioso, eles desenvolvem uma série de estudos elaborados sobre como eliminar o mosquito e as doenças transmitidas por ele. A gente já está desenvolvendo esse projeto há três anos, e esse projeto foi idealizado porque Valadares é uma cidade endêmica para a dengue. Nosso grupo aqui, ele trabalha com prevenção relacionada às arboviroses. Esse trabalho de mobilização social, ele é voltado a empoderar o cidadão para que ele possa aplicar na sua comunidade as medidas de controle, que todos já sabem que há mais anos já vêm sendo faladas e divulgadas, e que a gente sabe que essas medidas não são incorporadas no dia a dia. Aí tem que tomar todo o cuidado, né?